Fala galera, a gente tá aqui pra segunda parte É cassombrado, só vai ter 40 segundos porque tem pouco espaço aqui, mas... Vai ter só 40 segundos, não, vai ter só um pouquinho mais Pode ter 50 segundos? Por que se a gente tentar abrir? Eita, ai, já se ferrou Vamos tentar abrir a casa nossa Sofie, Arthur, passa do limite Se inscreve no meu canal Então galera, esse é o vídeo e tchau Mas já tá com no limite Então galera, esse foi o vídeo Então, tchau